Quando as pessoas querem se referir a mim, falam, doutor Daniel, vocês sabem o que isso significa? Eu não tenho sobrenome famoso, como Cláudia Regina, nós não precisamos de um sobrenome famoso. O que precisamos, nós reconstruímos ao longo, de muito tempo, não somos pessoas inexperientes. Nós trabalhamos muitos anos na prefeitura de Mossoró, conhecemos as dificuldades. Cláudia, eu já fui prefeito, eu sou funcionário público do Sá, há muito tempo. E o que a gente escuta todo dia, não são erogios. A gente escuta as pessoas dizendo, doutor Daniel, demorou seis meses para mandar uma consulta para o senhor. E nós estamos no meio do setembro amarelo, que é o meio de prevenção ao suicídio. Não é possível esperar seis meses. Quem já passou a necessidade, sabe que as coisas não estão funcionando bem. A própria questão do autismo, eu que sou psiquiatra e também cuido da infância e adolescência. A dificuldade é gigantesca. Nossos filhos não têm a quem recorrer. O que eu escuto fora do ambiente, eu trabalho também em uma situação também. Mas eu também sou professor universitário, sou professor do curso de medicina na UERN. E os grupos, estudantes hoje, estão muito preocupados. Eles não têm perspectiva de futuro, nem de boa na mão. Mossoró não tem emprego. Não tem emprego para o nosso jovem. Os nossos jovens, talvez, vão fiquem desempregados ou vão ter que morar fora de Mossoró, longe das suas famílias. Cláudia, sim, conseguiu atrair grandes empresas. A última grande empresa que veio a Mossoró, quem trouxe foi essa mulher. E eu sempre fui julgando. Então, esse tipo de experiência, Cláudia, eu e todos que estão compondo aqui como pré-candidatos, queremos sim doar a nossa experiência, doar a nossa dedicação. Porque hoje, Mossoró precisa mudar, é uma necessidade. O que eu escuto são promessas de tapar alguns buracos, alguns buracos que foram deixados pela própria administração. Vocês acreditam nesse tipo de proposta? Não. É muito difícil acreditar nesse tipo de proposta. Então, o que nos une é o sentimento de mudança. É o sentimento de querer o melhor para Mossoró. E esse tipo de união, nesse tipo de grupo aqui, eu acredito. Parabéns a todos do tempo. Parabéns aos outros partidos, ao PSP, ao PSL. Vamos juntos mudar a Mossoró. Muito obrigado.